Olá, eu sou Moza Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. Não está a aceitar dar entrevista. Se quer fazer foto, está a aceitar. Mas vamos respeitar. Se calhar é o momento dele. Ele está no seu direito também de fazer isto. Mas a nossa equipe, eu já tentei pessoalmente uma vez, semana passada, ele não aceitou. Agora, a nossa equipe de reportagem, claro, dando a imagem da graça, por favor. Também tentou. E ele só disse, não, 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 não. Não aceita. Já é a nossa segunda tentativa. Ele a fugir das câmeras, a fugir da time. Ele está ali, não é de preto não, está aí Hernani da Silva. Se calhar é o momento privado dele, o momento fechado. Não sei se é só com batidas ou é para todos também. Se calhar está a dar para outras televisões, mas é o momento dele, não é? Vamos respeitar. Mas a malta sente saudades tuas, Hernani, hein? E Hernani é um rapper muito querido. Pelo povo. Aí, a time tentou, insistiu, insistiu e nada. Então, Hernani, quando aceitar, quando começar a dar entrevista, a vir às televisões, por favor, nós faremos muito gosto em lhe receber, porque você é um rapper muito querido. E o Hernani é boa pessoa, é muito boa pessoa agora. Não sei o que está a acontecer neste momento. Semana passada tentei, recusou. Agora, a minha time, os meus putos tentaram ali. E o Hernani deu as costas. Não, 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 não. Aqui não há nada. Aí, tá aí. Então, Hernani, vamos aguardar o teu jejum acabar, se é algum jejum de divisões, ou jejum de batidas, ou jejum putoaires, para vermos no que vai dar. Ok. Há uns fricos, jovens neste caso. Nós estamos a respirar. Só até aqui já gastamos 48 mil. Não há aviso de mau tempo aqui. Veja quem foca. Boa noite, tudo bem? Tchau. Tchau.